Ué, Levi! Meu Deus, fecha! Foi o Levi? O Levi, o que aconteceu, cara? Meu Deus! Pronto! Só que faltava! Gente, já vai começar aqui, hein? Já vai começar, hein? Já vai começar, a musiquinha de fim. Olha lá, olha lá, olha lá. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, o Salamandarim correndo aqui tava fazendo moonwalk. Olha lá, o Luan respondeu agora, muitos tempos depois. Isso significa que ele tá com a live atrasada. Bom, vamos lá, gente. Começou. Você é a nossa is... Uxi! Você é a nossa isca. Nossa, tá dando pra ver... Ah, tá desligada a minha lanterna. Tá com muita luz no meu rosto aqui hoje, gente. Olha lá, gente. Ele tá com 1 minuto de atraso, o Luan do Grau. 1 minuto de atraso. Ou seja, ele tá com a live atrasada, por isso que ele não consegue interagir com a gente como deveria. Vamos lá, gente. Começamos aqui. Vamos lá. Cadê? O Ricardo da Torre tá aí? Salve! Salve, isca! Eita, pinga. Me empurraram aqui. Salve, isca! E aí? Tudo bom? Sabor Ricardo da Torre. Gente, eu tô em silêncio. Ué? Mais uma pessoa? Não tem ninguém lá fora, não. O Derrick, ele só... Ele só mata através da porta, será? Acho que sim, né? Opa! Alguém passou aí? Ah, não. É reflexo dessas plantas. Não é reflexo das plantas. Quando a gente passa assim, ó. Se outra pessoa fizer isso aqui, o reflexo das plantas lá atrás, lá fora, dá a impressão de movimento. Ó o cara, o Homem Aranha ali. Eita, perdi um pouco de FPS aqui. Não sei o que aconteceu, não. E lá vamos nós. Foi dada a largada. Já subiu no telhado? Já subiu no telhado. Meu Deus! Que caralho, cara! Nossa! Sai! Ui! Eu corri atrás do Derrick. Gente, eu tô indo atrás do Derrick. Não, vou voltar. Abre! Abre, por favor! Abre! Mano, desculpa, desculpa. A minha... A minha... A minha reação não foi uma das melhores, não. Uma coisa aqui não foi muito agradável, não. Gente, eu tentei ir atrás, fugir, mas... Mas, tipo, ele não voltou. Eu tava quase indo junto com ele. Aí eu voltei e... Vocês entenderam, né? Quem assistiu aí, quem viu, viu. Opa! New Kyle se foi. Vamos lá, galerinha. Server VIP, link no Discord. Quem quiser jogar, não precisa nem perguntar se pode. Só que lembre-se. Server VIP, eu posto somente no Discord. Entrar no Discord, fazer a verificação, ler as regras. E... Logicamente, seguir as regras, hein? Pra tomar ban é muito fácil. Adoro dar ban. Caraca! Que susto! Mano, acho que o silêncio... O negócio é ficar conversando, pra não ficar com muito medo. Gente, eu vou sair. Eu vou sair, tá? Abre! Por favor! Sai! Eu quero... Não consigo abrir a porta, porque o pessoal não sai. Pronto. Vamos morrer todo mundo aqui, vai. Vamos ficar todo mundo aqui, não tem problema, não. Eu fico aqui. Tem um cara ali, que ele não sai. Olha lá. O cara, ele não sai, não deixa ninguém sair. Não consegui abrir a porta, eu fiquei aqui. Gente, ele tá dando a volta! Oi! Tchau! Ele tava dando a volta pra subir no telhado, você viu? Ele tava queblado. Tava queblado. Tava queblado. Tem gente na torre. Gente de bem na torre. Ai, não consigo. Ele tá vindo, gente? Não sei se ele tá vindo. Valeu, galera da torre. Gente, vai acabar a pilha aí. Desliga aí. Boa! Obrigado, hein. Eita, desculpa aí. Obrigado, gente. Obrigado. Thank you. Nossa, tem muita luz. Hoje tem muita luz aqui. Eu não regulei a luz, só liguei. Tá muito forte aqui. Ricardo da torre tomando conta. É ele ali? Gente, tamo na torre. Eu, Ricardo da torre e o Salada de Marinha aqui, que já tava aqui. Lembrando que se tiver um, uma pessoa de costas ali, ele vem de boa sem fazer nenhum barulho. Olha aqui. Ele já tá aqui já. Tá na frente aí já. Na frente e um pouco à esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Tum. Vai. Uou! Very good. Ai, caramba. Perdi um time aqui por causa da cerca. Nossa, o Salamandarim foi pego. Como assim? Ixi, eu tô indo pra casa, mas esqueci que a casa tá com o teto quebrado. Nossa. Eu não tô mesmo indo pra casa. Que conta essa que eu fiz, gente? Desculpa. A casa é pra lá. Nossa. Tamo sem... Ai, caraca. Que isso aqui? Gente, eu tô muito perdido. Gente, faz tempo que eu não tomo o jump esquerdo do The Rake. E não quero que seja agora. Eu não quero tomar um jump esquerdo. Deus me livre. Aqui o ônibus. Tá. A casa é pra lá. Meu Deus. A casa é pra lá. Calma aí, The Rake. Sem ressentimentos, hein? A casa ali. Ufa. Nossa. Bom. Vocês sabem, né? Ele vai dar a volta. Olha, ele tá na frente. Então ele vai dar a volta. Tô sem estamina. Tô carregando estamina. Ui! O quê? Eu não sei se eu vou. Ih. Eu não sei se eu vou. Ele tá... Ai. Meu, sério. Eu não sei se eu vou. Tá quebrado. Ele só vai entrar. Ai, já... Meu Deus. Cadê a porta? Nossa. Tchau. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Gente, a música não tá parando. Ai, parou. Pronto. Fugi muito. Eu só acho... Eu só acho que tá na hora de parar. Opa. A galera da torre. Errei aqui. Por favor, não venha pra cá. Nossa, gente. Como fica escuro. Muito escuro. Boa. Obrigado. Ricardo da torre. Opa. Alguém caiu, hein? Caiu não? Alguém caiu, hein? Nossa, a mão da linha tava vindo. Como é que tá o sangue dele? Ixi, metadinha, hein? Metadinha, hein? 10 segundos. Gente, só se ele subir agora. Conseguimos, hein? Olha, ele tava... Eita, penha. Ele tava aqui, gente. Ele já tava subindo já, hein? Bom. Boa. Galerinha. Top essa partida. Eu vou desligar o server. E... Ligar novamente pra que outras pessoas possam jogar. Quem quiser jogar... Quem quiser iniciar comigo aqui na torre... É nóis, hein? Bora. Nuninho, eu já mandei o salvo pra você, maninho. Quando você chegou, eu mandei o salvo pra você. Lembre-se. Lembre-se. Eita, quase que eu pulo. Vamos lá para a segunda parte. O que que é isso na sua cabeça, mano? Moço, tem comida na sua cabeça. Não sei se você viu aí, ó. Tá mofando. É pouca coisa. Se você quiser trocar depois aí, eu recomendo, hein? Ó o Levi aqui. Aí, Levi. Vamos lá, gente. Partindo da torre dessa vez, hein? Ó como é que melhora. Eu tampo a iluminação aqui no meu rosto da live, ó. Dá pra ver aqui, ó. Eu consigo ver até a casa lá. Eles estão assistindo Chaves lá na casa. Mentira. 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 Cuidado, hein? Não fica de costa aí, não. Derrei que... Oxi. Aí, foi. Quem não veio pra... Quem não veio pra torre... Estamos na torre, hein? O Fox tá vigiando ali, ó. Cuidado, hein? Você ficar pulando. Você gasta estamina na hora de correr. Ai, caraca. Que susto, meu. Pra que isso? Já pularam. Ih, já era. Alguém pulou. Vai ser pego lá embaixo mesmo. Talvez ele nem suba, gente. O Fox... Ai, subiu. Subiu. Talvez ele nem suba. Subiu. Deixaram a luz ligada lá, hein? Eu matou um. Acabou a pilha. E agora? Eu tô indo pra casa agora. Se alguém estiver na casa... Ixi, não tem como avisar, né? Gente, eu me perdi. Olhei pra trás e girei muito a câmera. Agora eu não sei onde eu tô. Ah, ônibus. Ônibus, então a casa é pra lá. Nossa, que diferença. A casa é pra lá, ó. Derrei aqui, por favor, tá? Somos pessoas de bem. Deixa eu ir na casa. A gente tá chegando aí, ó. Abre a porta, por favor. Ah, não tem ninguém na casa. Tem outra pessoa chegando aí, ó. Correr é bom, hein? Ó, tem outra pessoa chegando aí. Espera, deixa o pessoal chegar aí. E aí, Davi Lucas. O pessoal com dúvida sobre adicionar? Gente, sobre adicionar, eu só tenho os moderadores e os parceiros do canal, tá bom? Existe um nível de clube de membros que eu adiciono. Opa, alguém passou aqui. Ué? Agora eu não entendi. Ele subiu no telhado. Subiu no telhado. Ele é muito baixinho. Ele usa um apoio que tem aqui, ó. Tem um... Ué? E aí, gente? O que aconteceu? Ah, o cara tá fazendo bug. Você tá fazendo bug, mano? Faz bug não, caramba. Joga aí. Gente, eu vou sair, tá? Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. E aí, tchau. Saí. Musiquinha, para. Por favor, musiquinha. Gente, a música não tá... Ah, parou. Uou! Oxi! Que lugar é esse que eu vim para? Meu Deus! Fui muito para a direita. E agora, tem alguém na torre? Nossa, gente. Tô muito desatento. Acho que tem muita luz no meu rosto aqui. Eu não tô conseguindo ir em linha reta. Tem alguém na torre? Câmbio, ó. Aqui a torre. Já achei. Já achei a torre. Ai, caraca. Que susto. Não, não. Você não vai fazer isso, não. Ah, mano. Não. Mano, que susto. Até chutei um negócio aqui embaixo. Mano, até chutei um negócio aqui embaixo. Cê é doido. Não faz comigo, não, velho. Caraca, velho. Pronto. Agora, para eu me achar de novo. Caraca, perdi a noite. Não sei onde eu tô. Bom. A ônibus... Eu vou pra casa, hein? Eu vou voltar pra casa. Se der. Né? Se der. Murilo Zinvon. Por favor, na minha porta aí, mano. Thank you. Só tem eu. Pode fechar. Obrigado. Pô, mano. Perdi lindamente. Galera, leia a descrição. Informações do sorteio. Descrição. Nick. Descrição. Grupo do Roblox. Descrição. Gente, tudo na descrição. Fechou? São informações que vocês já tinham perguntado e já tinham respondido. Descrição, por favor. Supremo Lex. Salve, mano. 18h30 horário do sorteio. Mentira. Não há horário para sorteios. Não há horário para sorteios. E aí, Salamandarim, hein? Ajuda a raposa. Todo mundo vem pra cá? Todo mundo? Ele tá aqui perto. Ixi. Chegou. Nossa. Salamandarim trouxe ele, hein? Salamandarim ou Fox? Gente. O telhado aguenta mais um pouquinho só, hein? Uou. Vai no grupo, gente. Vai no grupo lá, gente. O pessoal tá perguntando no chat. Vai no grupo. Eu tô jogando aqui agora no modo de... Ué. Ué, Levi. Meu Deus, fecha. Foi o Levi. Eu vou... Ô, Levi. O que aconteceu, cara? Olha. Meu Deus. Pronto. Só que faltava. Fechei a porta. Fechei a porta. Ó. Tá. Agora eu vou correr. Corri. Mano. Foi o Levi que abriu? Eu não lembro se foi o Levi. Eu não sei se foi o Levi. Mas abriu e ficou na porta. Ele não fugiu. Você abriu e fugiu? Beleza. Eu me furo. Ô, chega aí. Vou fazer um churrasco aí. Pega um prato ali. Olha o carro aqui que eu falei que tinha um carro. Eu tô ouvindo o barulho da torre. Tem alguém na torre? Olha lá. Eu falei... The Hake. É o seguinte. Eu já morri uma vez. Se você puder deixar vivo rapidão. Ih. Cadê a torre? Liga a luz, por favor. Obrigado. Eu ia passar direto. Os caras são gente boa, né? A gente pede pra ligar a luz aqui. Por favor. Os caras já ligam de boa. Muito obrigado. Vocês são os amores, viu? Muito obrigado aí. Obrigado. Eu não sei onde eu tô. Pera aí. Nossa, não tá muito escuro. Tá. Cuidado aí, sala mandarin. Cuidado aí. Tá meio de costa aí pra... Tá intenso essa partida, hein? Muito boa. Muito boa essa partida. Very good. Cuidado aí. Não fica de costa aí na escada, não. Que ele... Que ele vem lindo. Ele gritou agora há pouco. Não tá tão longe. Tem alguém aqui embaixo, ó. Ah, não. É o... É o Shenon ali. O cara tá com... Uma lanterna de... Ué? Por que ele pulou ali, viu? Ué? Alguém pulou? Que estranho. Até pensei que ele tinha visto. Ó, tem alguém ali fazendo... O que é isso? Fazendo churrasco ali, mano? Liga ali, por favor. Ah, piora. Não dá pra ver. Tem alguém ali, ó. Lá na esquina ali fazendo um churrasco ali, ó. Ah, dá pra ver. Ah, sumiu a luz. Sala Mandarim. Cuidado, hein? Aí ele tava ali. Sala Mandarim. Cuidado. 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 Ui! O Fox falou que tomou um susto. Tomou um susto, Fox? Nossa, ele tava aqui embaixo. Vamos pegar ele. Cadê ele? Oi? Tudo bom, moço? Põe atrás dele. Vai, vai. Ui! Nossa, na hora de correr o bicho corre, hein? Essa é a velocidade dele na hora. Acho que é um pouco mais rápido ainda. Caraca. Bom, o galerão que jogou com a gente, a partida foi da hora. Lembre-se que todas as partidas a gente grava e vira vídeo em algum momento das nossas vidas. Valeu, gente. Vou trocar de jogo.